Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Olha lá, multidão, saindo lá do Hotel Marupiara, hoje teve nascimento do cartaruga, né? Aí eu correu aqui na frente do Marupiara, hoje no caso nasceu dois ninhos, né? É o que o pessoal da Eco fez, aí no caso é pegar os filhotinhos, um ninho, levaram o outro, aí lutaram os dois pra nascer um lugar só, pra não ficar, tipo, duas multidão na praia, de gravação de chuva, o pessoal é um local só mesmo. Então aí não gravei nem vídeo, nem ontem, nem antes de ontem, né? De dia, porque no caso tá chovendo já o tempo, mostrar pra vocês, né? Isso tudo é nuvem de água, não é nuvem de final de tarde, não. Aí, geralmente, né? Tá chovendo. Fica aí na mão. Não tem nada louco, mas a gente não quer, vou ver aqui. Então, eles queriam, no caso, alugar minha bike, ó. A bike não funciona comigo, eu tô se não alugar, bichinha. Olha lá, tô rindo à toa, disseram que a bike era boa. Tô bem tirando sarro da minha cara, olha a bike. Então, isso aí é o ator que nós, né? É, no caso, aí, voltando a sobretempo, é, geralmente aqui, né, esse mês, assim, de abril, no caso, finalzinho de abril já começa já a chegar a chuva mesmo, é, já faz, acho que, uns 4 a 5 dias, porque, acho que, tá chovendo de manhã, né? Aí, chove, é chovendo, mais do que ela chove. Aí, quando tá chegando, assim, maio, junho, julho, é, já pode esperar um pouquinho de chuva mesmo, né? Já acredito que o inverno, esse ano, seja um pouquinho pesado, por causa do fenômeno, é o nenhum. Mas, vamos rezar que não, né? Quem vier em julho, em agosto, em setembro, pode ser que pegue um pouco de vento, um pouco de chuva. Só Deus que vai dizer, né? Mas, até então, tá uma chuvazinha amanhã, sendo chovendo de manhã. Aí, uma de tarde também, né? A terra, acho que vai tá molhada. Vou puxar vocês aqui, ó. Valeu, pessoal. Tão louco, não.